Vamos fazer aqui um alongamento simples de abdômen. Você vai ajoelhar no chão, certo? Você pode até travar o seu pé se você quiser, não tem problema. Coloca suas mãos um pouquinho pra frente. Você vai colocar a sua pelve no chão. Colocou a pelve no chão? Beleza. Agora você vai tentar trazer a sua cabeça e o seu tronco pra cima. Vou fazer um alongamento aqui de abdômen. Tem várias musculaturas ativadas, mas como principal nós temos o abdominal, o abdômen supra e o infra como principal alongado. Eu dou curso e dou consultoria também. Mais informações aqui na descrição, no twin.com.br.